Escorpião Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai achar difícil se comprometer, mas vai sentir orgulho de fazê-lo no final. Você está mais calmo emocionalmente e será capaz de gerenciar seus níveis de energia mais facilmente. Um descanso vai lhe trazer mais benefícios do que o habitual. Humor Deixe o seu desejo de ficar sozinho para outro dia. Ser sociável vai lhe trazer sorte hoje. Amor A ênfase de hoje será em projetos relacionados com a casa, reformas, crianças, etc. É hora de entrar em detalhes com o seu parceiro. Vá direto ao ponto. Dinheiro A atmosfera em sua vida material é eletrizante. Concentre-se em seus objetivos. Esta será a única coisa a fazer. Trabalho Você vai dar o que poder das suas habilidades. Não se sinta culpado por não ser perfeito. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.